Feliz sábado, agora sim. Muito feliz de estar com os irmãos nesta manhã. Agradeço ao João Lucas pelo convite. Agradeço ao Antônio por ter convidado outro mês, mas nós não podíamos vir, né? Saudades dos irmãos. E que Deus os abençoe nesses momentos, né? No estudo da sua Santa Palavra. Vamos abrir, então? Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Lucas. Lucas, capítulo 15. Nesta manhã nós vamos estudar uma joia rara das parábolas que Jesus contou dos ensinamentos de Jesus. A coroa de todos os ensinamentos de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe a história, quem sabe de cor. E no meu 65 anos, já ouvi muito, já li muito, graças a Deus. Já estudei muito parábolas de Jesus e outra explanação dessa parábola. Já ouvi muitas e muitas pregações. Mas, nessa semana, não acho que foi semana passada, Deus me falou, através de uma mensagem que eu ouvi, dessa parábola do filho pródigo. E não é que eu aprendi coisas novas. Foi de 65 anos estudando a palavra. Que maravilha, né, irmãos? Como é bom estudar a Bíblia, né? Mas como é difícil estudar a Bíblia, não é verdade? Os irmãos aqui na Escola de Sabatinha estão falando do esforço, né? Da nossa luta, da nossa... Olha, irmãos, para estudar a Bíblia todo dia, precisa ser um grande atleta, viu? Olha que... Quando você vai estudar a Bíblia, dá sono, dá cansaço, não é? Aparece outra coisa que parece que é mais importante do que isso, né? E quantas vezes nós, muitas vezes, passamos um dia sem ouvirmos o Senhor Jesus. Isso não pode acontecer, né? De todos os esforços que nós devemos fazer, esse é o principal de todos. A comunhão com Deus. Muito bem. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai bendito, tua palavra está aberta diante de nós. E para estudá-la, Pai, nós precisamos do perdão dos nossos pecados. E nós precisamos, mais uma vez, que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente e coração. Para que possamos compreender o que o Senhor tem a falar com cada um de nós. Abençoe-nos aqui reunidos. Abençoe os nossos irmãos, irmãs, amigos que estão vendo ou irão ver essa live. Todos nós, Pai, possamos nos alimentar do pão da vida, que é a tua palavra. É no nome santo de Jesus que agradecemos e pedimos. Amém. Lucas 15, o versículo 11 em diante. Eu faço a leitura na minha versão, diz assim. E disse, um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajutando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo absolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os potos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse, Pai, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me, ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe, Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me com um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, correndo, lançou-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa, vestígio, pondo-lhe um anel nas mãos e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramo-nos. Porque se meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, enquanto veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e as danças. Ele, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transguidir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdicou a tua fazenda com as meretrizes, mastaste-lhes o bezerro cevado. E ele disse, Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e regojar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Muito bem. Então, nós vamos analisar um pouquinho aqui, e nós vamos ver, em primeiro lugar, o contexto que Jesus contou essa parábola. Para quem Jesus contou essa parábola? Por que Jesus contou essa parábola? Então, todo estudo da Bíblia, a gente precisa analisar o contexto que a passagem foi escrita, foi falada, enfim. E o contexto está aqui no capítulo 15 mesmo, o verso de 1, o verso 1 e o 2. Aqui nós entendemos o contexto. E chegavam-se a ele, Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, este é o contexto. O contexto era que Jesus estava em um local, e aqui a palavra diz, e tem algumas palavras na Bíblia, que é importante a gente meditar bem. Diz que aqui chegavam-se a Jesus, quantos publicanos e quantos pecadores para ouvir? Quantos? Maioria, metade, quantos? Todos. Todos pecadores chegavam para ouvir Jesus. Jesus tinha uma atração especial para pecador. E aqui todos os pecadores chegavam para ouvir Jesus. E Jesus pregava com eles. Não só pregava com eles, comia junto com eles, relacionava com eles. Mas é interessante que tinha um outro grupo, que eram os fariseus e os escribas, os líderes religiosos, os doutores da lei. E aqueles que ministravam no tempo, eles estavam ali também. Só que uma vez deles ficarem alegres e felizes, por tantas pessoas ouvirem a mensagem de salvação, eles agiam exatamente ao contrário. Eles murmuravam, criticavam e diziam, isso aí, recebe pecadores e come com eles. Lembrando sempre que os publicanos eram judeus que cobravam os impostos para os romanos. E os impostos dos romanos eram caros. Mas esses publicanos, eles tinham um percentual para pagar o imposto para os romanos. Só que eles podiam cobrar quanto eles quisessem. E esse era o salário deles. E eles exploravam os seus compatriotas. Por isso que todos os judeus odiavam. Quem sabe mais do que muitos dos políticos de hoje. Todos odiavam. Porque eles, além de explorar, eles roubavam mesmo. Se enriqueciam. Mas essas pessoas não se satisfaziam com as riquezas, com a posição social. O vazio estava com eles. E eles iam até Jesus, porque esse vazio era preenchido. E assim todos os pecadores também. E aí você pode pôr toda a classe da ralé da sociedade. As prostitutas, os adúlteros, todos eles estavam lá. E Jesus se relacionava com eles. Mas os fariseus inscribam. Quem eram eles? Se hoje na lição nós tivemos uma boa lição para nós não irmos para o extremo do cristianismo, que se chama liberalismo, se nós tivemos essa lição muito importante para evitar que nós possamos ir para esse lado errado do cristianismo, todos os extremos são perigosos. Aqui nós vemos uma mensagem de Jesus para nós não irmos para um outro extremo da cristianismo, que se chama legalismo. Aqueles que se acham muito santos, muito perfeitos, e são especialistas em ver pecados e defeitos nos outros, naqueles que estão chegando perto de Cristo. São especialistas para isso. Então, por que Jesus contou essa palavra? Justamente por eles, por causa deles. Jesus vem revelar o Pai. E Jesus, através de três parábolas, nós vamos fixar só numa aqui, de três parábolas, ele expôs para eles como é o Pai. E como o Pai se sente a respeito desses pecadores. Então, ele conta três parábolas. A primeira delas, ele conta de um pastor que tinha cem ovelhas. e uma se afastou. E uma se perdeu. E o pastor deixa as noventa e nove e vai atrás dessa que se perdeu, coloca nos ombros e traz ela feliz e faz uma grande festa. E diz, a alegria no céu por um pecador que arrepende, mais do que por noventa e nove, Jesus, que não necessita de arrependimento. Quer dizer, está necessitando, né? Mas não sentem que necessitam de arrependimento. Então, Jesus contou isso. Depois de contar de cem que uma perdeu, ele vai para uma mulher. E aqui Jesus também quebra as barreiras, os preconceitos, do machismo. Representa uma mulher como sendo Deus. Uma mulher que tinha dez dracmas, que são aqueles lotes que eles ganhavam no casamento. De cem veio para dez. Mas ela perdeu uma. E ela fez de tudo possível, as casas de terra de chão varreu tudo e encontrou a dacma perdida. Chamou as amigas, né? E fez uma grande festa também. E assim, a alegria no céu, Jesus conclui essa parábola por um pecador que se arrepende. Os anjos fazem festa. E aí Jesus entra na parada do filho polótico. Interessante que de cem perdeu uma ovelha, de dez moedas perdeu uma e agora um pai com dois filhos. essa história. Mas é interessante que o que eu aprendi sobre essa parábola de novidade depois de 65 anos é que aqui existem quatro estágios na vida desse pródigo. Quantos aqui já meditaram nos quatro estágios da vida desse filho pródigo? Quantos já meditaram? Alguém já meditou? Alguém já pensou sobre isso? Ninguém? Então, vocês estão igual eu. Vão aprender também. Vocês que estão em casa, não sei se vocês já ouviram, mas vamos ouvir. E como isso nos ensina? E todos nós que estamos aqui, todos que estão em casa, cada um de nós estamos num desses quatro estágios da vida dele. Sabiam? Olha que interessante. Então, claro que aqui na parábola desses dois filhos, o filho mais novo representa os publicanos e pecadores que estavam indo até Jesus e o filho mais velho representa os fariseus e os publicanos. Dois filhos. Um muito obediente ao pai. Procurava fazer tudo certinho, procurava não transgredir nada. E o outro, muito liberal, se afastou, não é? Mas nós vemos a história aqui. O verso 12. O 11, já falamos, né? Dois filhos, né? Que representam os dois filhos. Agora o 12 diz. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Aqui já está o primeiro estágio desse filho. Esse filho, ele era feliz e não sabia. Esse é o primeiro estágio da vida do pródigo. ele era feliz e não sabia. Por que ele era feliz? Porque ele tinha cama para dormir, ele tinha comida boa para comer, ele tinha empregados para lhe servir, ele tinha o carinho, o amor do pai, ele tinha tudo isso. Ele era feliz, mas ele não sabia. Falta de reconhecer o que temos. Falta de dar valor àquilo que nós já temos. e isso é o primeiro passo para a apostasia da igreja. Por que que Lúcifer se apostatou no céu? Ele era um querubim, um anjo lá de cima, bem graduado. Ele era um anjo de luz, ele vivia na presença de Deus. mas ele no momento não sabemos quanto tempo ele não se sentia feliz. E ele achava para ser feliz precisava ser igual a Deus, ser adorado. Teve inveja de Deus. E Eva? vivia no paraíso. Sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Vendo Jesus todas as tardinhas conversando e ensinando coisas maravilhosas para ela. Mas mesmo assim, por não se sentir bem, por sentir que poderia ter algo melhor do que ela já tinha, nós estamos nesse mundo de pecado que hoje estamos. isso não acontece conosco? Quantas famílias, quantos casais com famílias lindas, de repente o marido ou a esposa, ah, não estou mais feliz. Eu tenho um casal muito querido, que eu amo muito, de onde contas são bem próximos de mim. Certa vez tem um filho, certa vez eles me chamaram, estávamos separando. Eu falei, mas por quê? Ah, porque nós não nos sentimos mais felizes. Não nos sentimos felizes. Aí eu sou muito bocudo, né? Aí a gente, né? E aquele pequenininho lá? Vocês foram saber se ele está feliz, não está feliz? Se ele vai ser feliz se vocês dois separarem ou se não? E aí, ó, exagerei, né? Infelizmente, muitas vezes faço isso. Mas graças a Deus, hoje o filho está desse tamanho, estão juntos, né? Novato seja Deus por isso. Irmãos, é assim que começa. Ah, o amor esfriou, o amor acabou. Por isso que a lição trouxe, né? Que o que realmente une, e hoje é assim, ah, é o sentimento que une, o sentimento de amor. Tendo amor, tudo resolve. Tem pessoa, tem muita mulher que casa com pão, mas passa fome depois, né? Então, é assim, né? É o amor, que o amor é importante, lógico, é evidente, mas o que acontece? O amor sempre vai esfriar, o seu amor é um sentimento, principalmente amor e sentimento, né? Mas aí, o que segura é a aliança, é o compromisso. E quando percebe que não está bem, vamos resolver, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso tratar meu cônjuge melhor, porque com certeza, né? Ele também vai retribuir e vamos resolver a situação. Mas não, ah, não, eu acho que é melhor se separar, é melhor, não é? É assim. Peguei em Águas da Prata e saindo da igreja, não é? Saindo depois do sermão, um casal maravilhoso, que eu conheço há muito tempo, ele já aposentou, ela também já é aposentada, tem dois filhos, um casal de filhos lindos, maravilhosos, firmes na igreja, pessoas, sabe, cantam, coisa linda. E aí, quando eu aconfitei, ela veio, sozinha, saindo da igreja, aí, oi, irmã, feliz sábio, irmão, obrigado, irmão, cadê o irmão? O irmão não está aqui? Sempre, nunca vi isso, sabe o que ela me respondeu? Pois é, falou o nome do irmão, né? Ele adulterou com a cuidadora do pai dele. Nós estamos divorciando, nós estamos divorciando. A esposa dele, né? A esposa conhece, é uma mulher bonita, ele também é uma pessoa simpática, sabe? Dois filhos lindos, sabe? Está lá jogado, bebendo, sabe? Um pregador da palavra de Deus pregou em Varso Grande algumas vezes, sabe? Está lá, bebendo agora, com a vida arruinada lá no chão. Por quê? Viu uma moça, quem sabe, um pouco mais nova, né? E, que coisa, não é? Então, esse filho, tinha tudo, era feliz, mas não sabia. Então, essa ambição, essa questão, e o diabo está à espreita de todo mundo, viu, irmão? para sugerir, olha, aqui é melhor, olha, aqui você vai ser feliz, aqui vai ser bom, não é? Quem sabe, você que está nos ouvindo, não é? Já esteve aqui na igreja, não vem mais, não é? Porque não se sentiu feliz aqui. Mas como Pedro, né? Se formos embora daqui, para onde nós iremos? Para onde? Não é? Sabe, irmãos, esse é o passo da apostasia, não é? E começa aos poucos, viu, irmãos? De repente, não temos mais vontade de ler a Bíblia, de repente, não temos vontade mais de ler a lição, de repente, não vamos mais aos domingos, às quatro, e podemos, mas não vamos, de repente, não vamos na escola sabatina, só vamos no culto, e de repente, não vamos mais, só ficamos ouvindo na live, mas graças a Deus, estamos ouvindo na live ainda, né? Se existe alguém nesse caso, mas daqui a pouco, minha live vai ver mais. porque as coisas do mundo seduz, o diabo, ele apresenta um banquete cheio de finas iguarias, algo gostoso, algo bom, sabe? Coisa que agrada a nossa natureza carnal, coisa que nos atrai, ele apresenta isso para nós, ele só não mostra o final disso aí, pouco mais para frente, não quer que isso vai dar, né? Quem sabe esse irmão, a cuidadora lá, coisa aí, começou a dar os passos errados, conversar um pouco demais, ir lá quando a esposa dele não estava, e começou, e foi, e foi, e agora está lá. E esse filho mais novo chegou para o pai, e pediu a parte da fazenda, e quando ele faz isso, sabe o que ele está querendo dizer? Porque, veja bem, hoje, e lá também, a cultura é o seguinte, um filho só recebe a herança quando o pai morre, mas ele, eu pedi a herança antes, sabe o que ele está dizendo para o pai? Olha, escuta aqui, você não morreu ainda, mas para mim você já morreu, aqui você já não mora mais, eu não quero nada com você, eu quero ir embora daqui, sabe, irmãos? Quando eu deixo de estudar a palavra de Deus, em um dia, eu estou dizendo a mesma coisa para Deus, mas sabe, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais prazer, eu prefiro ver uma novelinha, eu prefiro ver uma série, eu prefiro ver isso aí, do que, sabe, é isso, o que o filho estava falando para o pai, pois é, esse é o primeiro estágio, era feliz e não sabia, e ele, o pai, repartiu a herança, verso 13, e poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu, verso 13, para uma terra longínqua, e ali desperdiçou, só fazendo a vivendo absolutamente, e havendo gastado tudo, não, é, nesse 13 primeiro, aqui já é, o segundo estágio da vida dele, se no primeiro estágio da vida dele, ele era feliz e não sabia, aqui no segundo estágio da vida dele, ele era, infeliz, mas também não sabia, não, porque, foi para bem longe, nem ter notícia do pai, nem o pai dele, e ali, começou, a viver, dissolutamente, ou seja, começou, a buscar alegria, felicidade, nas noitadas da vida, nas baladas, não é, em tudo, o que a carne deseja, não é, em tudo, como o Salomão, quando se apostatou, fez também, tudo o que meus olhos desejavam, eu lhe dei, eu dei para ele, não tive restrição nenhuma, e fiz de tudo, ele estava sendo infeliz, mas ele não sabia, e é assim, é assim que a gente faz, às vezes, a gente está com Deus, Deus nos dá vida, nos dá saúde, protege nossos filhos, dá uma casa para a gente morar, dá um arroz e feijão, uma salada de tomate, para a gente comer todo dia, sabe, e, a gente nem agradece a Deus, a gente não está contente, com aquilo que tem, eu não estou dizendo aqui, que você, não, possa querer, ter algo mais, progredir na vida, se não tem uma casa, tem uma casa, se não tem um carro, tem um carro, um carro melhor, isso tudo, não tem problema algum, não é, mas desde que isso, não faça você, ficar infeliz, com o que você já tem, você como o Paulo, aprendia, a viver contente, em qualquer circunstância, a ser grato, por aquilo que já tem, vou lutar por isso, mas se eu não estiver, ótimo, a mulher mais, a mulher mais linda, da tua vida, é a tua esposa, o homem mais lindo, do mundo, é o teu esposo, os melhores filhos, são os teus filhos, foi o que Deus te deu, valoriza, tem alguns problemas, tem algumas dificuldades, tem, mas se ajeitam, peça a benção de Deus, Deus tem todo o poder, para resolver qualquer situação, não é, na igreja, você não está sendo, está tendo alguns problemas, às vezes alguém tratou mal, tudo, ok, olha a Deus, dá força para você, não é, perdoar essa pessoa, tudo, mas, sabe, esse aqui, foi embora, e lá fora, ele começou, aproveitar a vida, vivendo absolutamente, esse é o terceiro, é o segundo estágio, não é, era infeliz, e também não sabia, mas vamos para o quarto estágio dele aqui, o versículo 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi-se, e chegou-se a um dos cidadãos, daquela terra, o qual o mandou, para os seus campos, apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago, com as bolotas, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, aqui é o terceiro estágio, da vida dele, ele era agora, primeiro estágio, como que era, ele era feliz e, não sabia, o segundo estágio, ele era infeliz e, não sabia, e o terceiro estágio, ele era infeliz e, sabia, agora ele sabia, e a gente está vivendo, num desses estágios, irmão, você que está aí, está num desses estágios, é só analisar bem a tua vida, ele chega no terceiro estágio, ele era infeliz, e agora, ele sabia, ele estava recebendo, as consequências do pecado, e quantas vezes, irmãos, o diabo seduz, de uma tal forma, que você acha, que está fazendo algo, que vai te fazer tão bem, e de repente, te traz cada decepção, te traz, te coloca em cada situação, imagina aqui, esse jovem, tinha de tudo, na casa do pai, agora, está ali com fome, e os amigos das baladas, quando ele pensava, que era feliz, e os amigos, os companheiros, ninguém dava nada, tudo estava interessado, no dinheiro, e olha, isso me traz, quantas e quantos homens, já está em uma idade mais avançada, passa lá dos 40, dos 50, e às vezes até dos 60, ali, de repente, uma moça, bate os olhos, e ele acha que está muito bonito, que está fazendo muito sucesso, e abandona tudo, joga fora tudo, do que Deus para ele, e vai se arrebentar todo, sabe, o inimigo, ele é muito astuto, mas se a gente, tem uma comunhão diária com Deus, irmãos, sabe, Deus nos abre os olhos, a gente percebe, a gente percebe, as seladas do inimigo, e Deus nos sustenta, e nos evita cair, e se às vezes a gente está meio, Deus toca, fala, opa, peraí, mas, por isso que é importante a comunhão com Deus, irmãos, olha onde esse jovem chegou, para um judeu, chegar perto de porco, já era difícil, tratar de porcos, e ele agora, preparando a lavagem dos porcos, ele tinha vontade de comer aquilo, mas nem aquilo era dele, era dos porcos, não era dele, aonde ele chegou, que situação terrível, mas às vezes é preciso chegar nessa situação, para que a pessoa, saiba quem ele é, e saiba quem Deus é, porque lá na casa do pai, aquele jovem não sabia nem quem ele era, e nem quem Deus era, gastando aí, esbanjando a vida que Deus tinha dado para ele, ele não sabia nem quem Deus era, e quem ele era, mas aqui, nessa situação, o que que acontece, o verso 17, o que que diz, o comecinho aí, e, e o que? caindo, em si, o que que quer dizer isso? abriu os olhos, não é? agora, agora ele passou a entender, quem ele é, o que que os seus desejos, as suas escolhas, não é? aonde levar, e a hora, percebendo tudo isso, ele lembra de quem era, quem? o seu? caindo em si, o que que ele falou? quantos, trabalhadores de quem? de meu pai, tem abundância de pão, eu aqui pereço de fome, na casa do pai, até os empregados, tinham fartura, e ele era filho, e não valorizado, não é? caindo em si, precisou acontecer tudo isso, para que ele caísse em si, não é? e aí ele toma uma decisão, ainda ele está aqui, nessa fase, né? ele era infeliz, e sabia, a terceira fase, dezoito, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno, de ser chamado teu filho, faz-me com um, dos seus trabalhadores, ah irmãos, isso aqui era, para os publicanos, aliás, isso aqui, era para os fariseus, e para os, escribas, isso aqui olha, para eles pudessem cair em si também, e eles pudessem ver aqui, não sou digno, já não sou digno, lembra, o publicano, e o fariseu, que foram orar também, o publicano, graças te dou, porque dou isso, eu dou aquilo, faço aquilo, graças te dou, porque não sou como esse aqui, e o publicano, tem misericórdia de mim, não sou digno, aqui está a maior grandeza do homem, quando ele, ele olha no espelho, da palavra de Deus, enquanto eu olho para os irmãos, olho para os outros, achar, eu vou achar que eu sou bom, mas quando eu olho para Jesus, quando eu vejo a perfeição de Cristo, eu vejo que eu sou indigno, eu vejo que eu sou indigno, não sou digno, agora ele sabia quem era o pai, e sabia quem ele era, e é isso o segredo da vida cristã, a gente saber quem é Deus, e saber quem nós somos, queridos, mas, muitos chegam aqui, e não acontece nada, levantar-me e irei, ele, né, irei ter com meu pai, ele decidiu, mas o verso 20 diz, e levantando-se, foi, sabe por quê? Tem muitos, né, quantas e quantas pessoas, e você que está assistindo aí, você é membro da igreja, quem sabe ontem, na semana, você falou, ah, sábado eu acho que eu vou na igreja, acho que eu vou estar lá, né, e você decidiu, mas você falou que ia, mas não foi, e aqui ele decidiu, mas ele foi, quantas vezes a gente chama a pessoa para ir na igreja, ah, eu vou, a qualquer hora eu vou, né, estava falando para o meu neto, né, tem um passarinho que se chama Bacurau, e ele gosta muito de, de natureza, ele tem muitas coisas, né, ele gosta de pesquisar, né, e graças a Deus, gosta muito de estudar Espírito e profecia, e Bíblia também, né, louvado seja Deus por isso, Bacurau, quantos conhecem o Bacurau aqui, um pássaro, o pássaro, ele canta, uh, 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 mais ou menos assim, né, sabe o que ele está falando, amanhã eu vou, amanhã eu vou, parecido bem te vi, amanhã eu vou, quantos, né, vê a situação que está, e fala, preciso mudar, preciso mudar, vou mudar, mas amanhã eu vou, e aí vai, vai, mas louvado seja o nome de Deus, porque o verso diz isso, levantando-se foi para o seu pai, e agora, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe o pescoço, e o beijou, desde que o filho foi embora, né, o pai sempre estava ali esperando o filho retornar, e agora, imagina o filho voltando, um mendigo, quanto tempo sem sobrar, uma banha, cabelo tudo encebado, as roupas tudo, mal cheirosas, e lá ele vem, e vem com, ensaiadinho, pai, pequei contra o céu, e peraí, já não sou digno, chamar teu filho, faz com um dos teus criados, porque ele sabia a situação dele, ele não tinha mérito nenhum, ele não tinha nada para apresentar, e ele foi, mas olha, ele teve até uma surpresa com o pai, ele começou a conhecer o pai, ele não sabia ainda bem quem é o pai, aliás, nenhum de nós sabe exatamente como é o pai, e por isso que nós precisamos, a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti como o único Deus verdadeiro, é o Jesus Cristo, a quem enviasse, a vida eterna, é conhecer o Jesus, é meditar todos os dias, na vida de Jesus, pelo menos uma hora, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e durante toda a eternidade, a vida eterna é esta, conhecer Jesus, conhecer a Deus, e quanto mais nós o conhecemos, mais nós vamos amá-lo, porque mais nós vamos sentir o amor dele, e entender o amor dele por nós, e esse, ele tinha uma ideia, meu pai cuida bem de todo mundo, até desempregado, eu vou falar para ele fazer de mim um empregado, vou ser bem cuidado, mas ele não conhecia o pai, e o pai se revelou a ele, o verso 20, o pai correu, o senhor idoso, correndo, e quando chegou, abraçou o seu pescoço, o beijou, aquele que para todo mundo, as pessoas desviavam dele, nem queria chegar perto, para o pai era o filho querido, amado, precioso, será que esses escribas, para dizer, eu estava entendendo, irmãos, será que eles estavam? E aqueles que eles estavam falando aí, Jesus faz isso, ele come com pecadores, ele abraça, ele beija, porque ele é pai, esse aí, come com os pecadores, aquele lá, então, e aí o filho começa a falar, mas os irmãos sabem, que o filho, não termina a frase, o filho começa a falar, e quando começa a falar, o pai corta ele, veja que o filho começa a falar, o 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno, ser chamado teu filho, e quando ele ia falar, faz-me como um dos seus servos, o verso 22, mas, isso quer dizer, houve uma ruptura, que o pai parou ele, mas, o pai disse aos seus servos, trazei depressa, corre, a melhor roupa, vestílio, põe um anel no dedo, mãos e sandálias nos pés, trazei o bezerro servado, matai, comamos e alegramos-nos, uma festa, traz roupas novas, traz o anel, ele ia falar, faz-me como um dos seus empregados, e o pai ao pôr o anel nele, estava falando para ele, filho, você tem todos os direitos de um filho, de um filho querido, amado, você vai ter todos os direitos, não é? Verso 24, porque esse meu filho estava morto, reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, uma grande festa espiritual, uma grande festa ali, o filho mais novo, ali festejando, e o filho mais velho, esse aqui é o quarto estágio, do filho mais novo, do filho pródigo, o primeiro estágio, qual era? Ele era feliz e, o segundo estágio, ele era infeliz e, não sabia, estava gastando tudo, o terceiro estágio, ele era feliz, aliás, ele era infeliz e, sabia, e o último estágio, ele era feliz e sabia, ó glória a Deus, todos nós precisamos caminhar para esse estágio, viu irmão? E se estamos nesse estágio, não vai deixar, nada nos seduz a sair desse estágio, se você aí está caído pelo pecado, a solução, o diabo é safado, é mau caráter, o diabo é terrível, ele leva a gente a pecar, leva a gente a cair, e depois fala, você não tem mais jeito não, ó, acabou, aí você tem que ficar aí mesmo, você não presta, você não é digno, não é? Mas tem jeito, viu irmãos? Não há pecado que Deus não perdoe, não há pecador que Jesus não receba de braços abertos, o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora, não é? E isso é com Jesus, mas vamos concluir aqui, não é? E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, o bezerro cevado era um bezerro que se criava com o maior carinho, tratava pão de ló, bem cuidadinho, para numa festa mais importante, aí matava ele, e chamando, e ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu, são os salvos, mas ele o que? Se indignou, isso aqui eram os, os escribas e os fariseus, que se indignavam, quando via Jesus, ali, relacionando com os pecadores, salvando os pecadores, mas ele se indignou, não queria entrar, interessante, o filho obediente, o filho tudo, fora da festa, e o filho aplode lá, festejando com o pai, veja aqui, e saindo o pai, mas aqui está o amor de Deus, aqui tem que estar Deus, sabe, existe tanta briga entre legalistas e liberais, entre perfeccionistas, existe tanta briga nesse meio aí, perfeccionistas, e outros mais assim, sabe, fica um, se os dois grupos soubessem, que Deus ama todos, Deus ama o liberal, ama o legalista, Deus deseja salvar a todos, porque afinal de contas, esse filho também estava perdido dentro de casa, e veja aí, e saindo o pai, segunda parte do verso 28, e saindo o pai, estava com ele, o pai começou a apelar para ele, mostrar o seu amor para ele também, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirva tantos, olha que ele jogou na cara do pai, eis que te sirva tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com meus amigos, vindo por esse, olha aqui irmão, esse teu filho, ele nem considerava irmão dele, nem considerava irmão dele, vindo esse teu filho, que despertizou a tua fazenda, com as meretrizes, mataste-lhe os bezerros servados, agora olha Jesus, o que Deus, o pai Jesus aqui responde, ele disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas olha o verso 22, o que Jesus disse, mas era justo alegrarmos, e regozijarmos, porque esse teu, irmão, o filho mais velho, esse teu filho, agora o pai dele vai dizer, esse teu irmão, esse teu irmão, estava morto, reviveu, tinha se perdido, e foi achado, Jesus estava falando, para aqueles fariseus, e escreva, para mim, para mim, o valor dessas pessoas, é o mesmo que vocês, aliás, eu me preocupo mais com esse, do que com você, você está aqui, você tem, você está ao meu lado, irmãos, Deus abençoe, e nos faça que, possamos, ser grato, por tudo que Deus, nos fez, nos faz, e nos fará, e possamos, realmente, não pensar que, ser felicidade, é apenas sentimento, felicidade, é você estar em paz, está tudo tranquilo, não precisa de êxtase, não é? E Cristo oferece, tudo isso, a minha paz, os dou, não vou lá, dou como o mundo a dar, é isso que Deus, muito obrigado, porque o seu amor, é incondicional, ó Pai, ó Pai, como é bom, vermos a tua mão estendida, os teus braços abraçando, beijando, um miserável pecador, como o filho pródigo, na realidade, todos somos pródigo, Pai, na realidade, o teu amor por nós, é muito grande, se hoje, se hoje, fomos aceitos por ti, transformados por ti, se hoje, estamos sendo santificados por ti, se hoje, vivemos uma vida, de alegria ao teu lado, a única diferença entre nós, e esse filho pródigo que estudamos, é a tua graça, é a tua graça, nada temos em nós, para nos vangloriar, ah Pai, dá-nos amor e compaixão, para com aquele que está caído lá fora, dá-nos amor e compaixão, para aqueles irmãos que estão afastados, dá-nos amor e compaixão, Senhor, para ir atrás dele, fazer uma visita, dizer que eles fazem falta, dá-nos amor, para com aqueles irmãos, que estão aqui conosco, mas que estão fracos na fé, às vezes, deslizam, fazem algumas coisas, que não é da maneira correta de fazer, Pai, dá-nos amor e compaixão, para ajudá-los também, Pai eterno, abençoa a tua igreja de Casa Branca, que ela cresça, desenvolva, todos os irmãos, trabalhem, muitas almas sejam convertidas a ti, abençoa a tua igreja, e lá de Vargem, em toda a face da terra, Senhor, fica conosco hoje e sempre, é o que agradecidos te pedimos, no santo nome de Jesus, amém. Amém. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma